O medo é simplesmente porque você não está vivendo com a vida, você está vivendo na sua mente. Seu medo é sempre sobre o que vai acontecer a seguir. Isso significa que seu medo é sempre sobre o que não existe. Se seu medo é sobre o inexistente, o seu medo é 100% imaginário. Se você está sofrendo o não existencial, chamamos isso de insanidade. Então, as pessoas podem estar apenas em níveis socialmente aceitos de insanidade. Mas se você tem medo ou se você está sofrendo algo que não existe, isso significa insanidade. As pessoas estão sempre sofrendo com o que aconteceu ontem ou o que pode acontecer amanhã. Então, seu sofrimento é sempre sobre o que não existe. Simplesmente porque você não está enraizado na realidade, você está sempre enraizado em sua mente. A mente é. Uma parte dela é memória e a outra parte é imaginação. Both of them are in one way imagination. Porque os dois não existem agora. Você está perdido em sua imaginação. Essa é a base do seu medo. Se você estivesse enraizado na realidade, não haveria medo. Você está perdido em sua imaginação. 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 Obrigado.